Música Ok pessoal, estamos aqui na segunda parte do convoy, vamos aqui abastecer Temos aí o Fernando, vamos perguntar a ele se ele tem equipa Pois Fernando, consegues falar aí no PX? Já desapareceu, boa tentativa Ok, está abastecido Vamos sair aqui Vem algum? Não Vamos embora Está verde, bora Bom convoy amigo Ok, esta parte agora aqui vamos ter umas curvas contra curvas, pessoal Vamos meter aqui do lado de dentro do caminhão Ou vai lagado Que maneiro Nós estamos com 77ms Este é o parafuso, se não me engano, parafusíssimo Está com 383ms Acho que temos ali um acidente ali à frente, não sei Vamos ver Sim, temos aqui um acidente aqui à frente Pessoal, vamos aqui com cuidado Este já não sai daí de ser dedo E essa vista só rai aí, pessoal Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá É isso aí, pessoal. Desta vista zorra aqui, pessoal, é ele, lindíssimo. Aqui no Arizona, pessoal, vistas mesmo bacanas aqui. O pessoal vem a abrir e depois é o que dá. Os gajos caem para lá. Mais uma curvazinha aqui. Tem uma curvazinha aqui. Tem outra bomba de combustível? Ah, não. Está em... Está fora de serviço. Já se começa a aparecer um bocadinho com o Grande Canyon. O que a gente pode ver aqui, estas partes aqui. Motas aí estacionadas, pessoal. Estão bem, só. Espero que já não se estampar aqui para uma curva destas. Olha esta. Um boi já deve botar para a frente. Ah, não. Estão a aparecer. Estão a aparecer. Vamos a 532 km. Vou aqui com a câmera do lado de fora, pessoal, para vocês verem a paisagem aqui do Arizona. As paisagens aqui bacanas do Arizona. Vou tratar aqui o estado aqui do América. Estado do América não. Estado do Arizona na América. Depois do Arizona já começa a ser um bocadinho América Latina. Se não me engano, por causa do México. Isso. Vamos travar aqui. Há alguns que passam à frente. Eu não. Eu travo. Olhem só. Tudo feito aí. Casas. Outro posto de combustível. Outro posto de serviço. Ok. Está a ver. Bora. Vamos embora. Digam aí, pessoal, nos comentários o que é que vocês estão a achar. Hummm. Eu não tenho feito vídeos por causa do meu computador não tenho nada a deixar de fazer vídeos. E o que eu mais gosto de fazer vídeos é num Aerotruque. Hummm. E pronto. Mas pronto. O América também é bacana. Para a gente mostrar aqui o Arizona. E eles agora também estão a fazer o América. Por isso. Vai ser bacana. O Aerotruque. Vocês vão só ver nas lives. De alguns membros da minha equipe. Até eu conseguir um computador. Como deve ser. A partir daí. Depois começa a fazer. O coice. As lives. E. A gravar. Outra vez Aerotruque. Já passámos do coice. Mas pronto. Ah lá. E se vá. Um Donald gigante. Abriu. Devem estar longe por acaso. Eles não param nos smartphones. É sempre para abrir. Eles não. É sempre para abrir. Nem param nem nada. Ah pessoal. No Aerotruque. No Aerotruque. Há American Truque. Dá para estar a gravar. American Truque. Para vocês. Ahm. Só que o Aerotruque. Eu estar a gravar. Já experimentei uma carrada. De programas. Para não estarmos a ficar muito para trás do comboio. Ahm. Tipo. O Aerotruque e tal. Fica um bocado lento. Mesmo. Já experimentei a baixar os requisitos e tudo. Fica um bocado lento. Estou à espera. Ver se consigo agora fazer a campanha do tomate. Na fábrica onde estou a trabalhar. Agora neste momento estou de férias. Pronto. Eles depois vão me chamar para a campanha. Se Deus queira. Deus queira. Que sim. E. Chamem-me para a campanha. 3 meses de trabalho. Dinheirinho entrar na conta. E. Lobos compra um computador como deve ser. 555 euros. 600 euros. 600 euros. Bacano. Vai ser bacaníssimo mesmo. Big Cura. Tommy West. Eita. Odeguei. Vamos meter aqui do lado de dentro. Para conseguirmos controlar aqui. Big Cura. Meu irmão. Não tem quatro faixas aqui não. Esse cara está a falar para quem? Ai. Já me fodei. Pronto. Fodei-me. É isso. Vamos ter que ir à oficina pessoal. Deixa-me ver como é que está a carga. Oito danos. Valeu hein. A oficina agora é pra onde? Aishita, putega. A oficina agora é onde? Porra, velho. Aqui não é reino unido, não, mano. Tá na contramão pra quê, velho? Tá na reino unido, não. Deixa eu ver aqui. Não tem a oficina aqui, mano. Vai abrir aqui o vermelho, a gente passa já. Pra direita mesmo? Pra onde é que vocês vão? É enfrenta, é passar por baixo do ponto. Pra onde é que vocês vão? É enfrenta, é passar por baixo do ponto. Ah, a gente não vai enfrenta. É pra aqui, mano. É pra trás, mano. É pra trás. Vocês não viram o trajeto lá nas imagens, no evento do Aerotrux Simulator 2 Brasil? O que é que eu tive? Vamos embora. Vamos embora pra frente. Vou fazer bem o trajeto, pelo menos mandar-me pra aqui. Ok pessoal, vamos parar aqui neste posto de combustível pra terminarmos a segunda parte e ir para a terceira. Ok pessoal, ficamos por aqui, já voltamos. Fui.